Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Eu quero acreditar que as próximas eleições em Teresina serão bem animadas. Ou não, né? Podem ser como as últimas eleições têm sido aqui no estado do Piauí, sem nenhum pingo de animação. Porque as últimas eleições que nós tivemos disputadas aqui no estado foram as eleições de 2010, em que participou o doutor Silvio Mendes, que realmente ofereceu uma condição realmente de disputa no estado do Piauí. As outras eleições não, essas foram só passeio, eles já mandam mesmo na política do estado, as pessoas desistiram do Piauí, entregaram para esse pessoal aí fazer o que bem entende. Mas eu acredito que serão eleições bem animadas. Olha só, nós temos aqui uma relação com muitos nomes que se apresentam para a disputa eleitoral. Para que você tenha conhecimento, eu vou só relacionar aqui alguns nomes pelo que eu posso depreender e daquilo que eu já apurei, tá bom? O ex-deputado federal Rodrigo Martins se apresenta como um nome potencial para disputar a eleição para a municipalidade teresidense. O vereador e secretário municipal da SEMCASP, Samuel Silveira, também apresenta-se como uma alternativa para a disputa, inclusive com a indicação do prefeito Firmino Filho. Também com a indicação do prefeito Firmino Filho, nós temos o secretário municipal de saúde, professor eminente Charles da Silveira, porque ele também foi reitor da Universidade Federal do Piauí e representa um nome de grande prestígio, tanto nos meios intelectuais quanto nos meios populares. Ele está na secretaria de governo da prefeitura há muito tempo, portanto muito conhecido. Nós temos ainda a deputada federal Margarete Coelho, ela foi deputada estadual, foi vice-governadora e agora inicia o mandato de deputada federal. Pode ser indicada pelo governador Wellington Dias, mas o governador também poderá indicar o ex-secretário de Segurança, Fábio Abreu, que poderá ainda reassumir, antes de ser candidato, a Secretaria de Estado da Segurança Pública. A indicação, ou a reassunção, poderá ocorrer a partir de junho. Até o presente momento, todos os secretários, todos os que estão respondendo pelas pastas do governo estão fazendo isso interinamente. O nome de Fábio Abreu surge por conta de sua grande votação em Teresina e de sua grande votação no Estado do Piauí, mesmo não tendo feito absolutamente nada pela Segurança Pública do Estado. A Segurança Pública é um fiasco, é um caos, se mata gente todos os dias em Teresina. Agora mesmo nós vimos o verdadeiro fenômeno de criminalidade, de assassinatos, que foi o período carnavalesco. Mas mesmo assim ele conseguiu dobrar a sua votação e isso é um fenômeno, porque você exerce um cargo e tem que apresentar resultados. Se você não apresenta resultados e mesmo assim é votado, significa dizer que a sua pessoa se sobressaiu ao cargo. Então é um fenômeno o deputado Fábio Abreu. Por isso merece ser testado nas urnas para a Prefeitura de Teresina. É um grande nome, sem nenhuma dúvida. E o governador espera dele um resultado extremamente positivo para tentar derrotar o esquema do prefeito Firmino Filho, que está na Prefeitura desde muito antes, desde 1985 como professor Walfer Reis. Portanto, se você contabilizar aí, já são mais de 30 anos que o PSDB e o MDB, que antes era o professor Wal, que foi inicialmente do MDB e da Arena, estão na Prefeitura Municipal de Teresina. Mas há também um outro nome que na eleição passada chegou bem perto, com 39% dos votos, o doutor Pessoa, doutor José Pessoa Leal. Ele é médico, muito conhecido, ele foi estudante no Rio de Janeiro, esteve no calabouço naquele período lá, em 1968, quando assassinaram aquele jovem, que dizem que é estudante, o Edson. Não sei das quantas lá, disseram que era estudante, mas que não era, porque o amigo meu, que é escritor no Rio de Janeiro, advogado e muito conhecido, José Ribamar Garcia, ele não, aquele rapaz não era estudante. Ele era um rapaz que vivia por lá e que a turma do Zé Dirceu matriculou depois. Meu amigo, isso é uma polêmica danada. Está naquele livro em preto e branco que o Ribamar escreveu. Mas o doutor Pessoa estava lá no dia e o doutor Pessoa disse que ele era estudante. Os dois divergem. O doutor Pessoa vem daquele período lá, da luta contra a ditadura. Ele disse que esteve preso com um pessoal lá. E ele já disputou a eleição para a Prefeitura de Terezinha e chegou bem perto lá. O Firmino ganhou o primeiro turno, mas foi bem apertado. Em termos, nós temos também o empresário André Bahia, que foi presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Civil do Estado. Então, André Bahia já apresentou indícios de que poderia disputar o governo do Estado, desistiu na última hora para se preservar e se preparar para disputar a Prefeitura de Terezinha. André Bahia, portanto, é um nome que deve ser analisado como potencial candidato à Prefeitura de Terezinha. Um outro nome, o delegado federal, ex-deputado, três mandatos de deputado, candidato ao Senado, nas últimas eleições no estado do Piauí, Robert Rios Magalhães. Hoje, no DEM, já esteve no PDT, vários partidos ele passou, fechou no PSDB também e poderá ser candidato do Democratas. A Prefeitura Municipal de Terezinha, ele já disse que poderá ser candidato. Não fechou a questão ainda, vamos ver o que é que o futuro nos diz. Mas o doutor Robert tem planos para Terezinha, principalmente na área da segurança pública, que é a sua especialidade. Ele já foi secretário de Segurança e foi uma época em que nós tivemos um combate efetivo. Pelo menos a situação tinha um controle maior do que o que se tem hoje e do que o que se tinha há alguns momentos antes. Bom, outro nome que também deve ser apresentado, o doutor Silvio Mendes. Não sei qual é a sua posição em função disso, mas é um nome que deve ser colocado. Ele recentemente se desligou da Secretaria Municipal de Saúde, supostamente por divergências com o prefeito municipal. Não acho que essa divergência se consolide na prática, porque tanto ele quanto o doutor Firmino Filho sempre foram pessoas muito próximas, tanto quando ele foi candidato, o doutor Firmino apoiou, quando o doutor Firmino foi candidato, ele apoiou. Enfim, eles são pessoas muito próximas, sempre estiveram militando em campos similares ou idênticos. Ideologicamente, a similaridade entre ambos é bastante afinada. Não acho que haja dificuldade para que eles se entendam, apesar dessas informações que são disseminadas em determinados setores da mídia, que é importante ressaltar que o doutor Silvio também sempre enfrentou uma oposição muito grande dos jornais em Teresina e na campanha de 2010, por exemplo, ele chegou a denunciar isso. Chegou a ser convidado e desconvidado para vários debates na emissora de TV sobre a maneira na emissora de televisão Meio Norte, que é muito ligada ao PT do governador Wellington Dias. Portanto, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos acompanhe nas redes sociais. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!